Eu deveria ter pensado melhor Ao mentir para alguém tão bonita como você Eu deveria ter pensado melhor Em correr o risco de te perder Mas eu achei que você entenderia Você pode me perdoar? Vi você andando outro dia Eu sei que você me viu, você virou-se e eu me perdi Veja Eu nunca amei alguém como eu amo você Eu errei Mas diga-me, agora quem está magoando quem? Eu deveria ter pensado melhor Ao mentir para alguém tão bonita como você Eu deveria ter pensado melhor Em correr o risco de te perder Mas eu achei que você entenderia Você pode me perdoar? Eu deveria ter pensado melhor Eu deveria ter pensado melhor Eu deveria ter pensado melhor Eu deixei nosso amor de lado E tentar explicar onde eu errei Eu simplesmente não sei Eu choro Mas lágrimas não me ajudam a aguentar Mas lágrimas não me ajudam a aguentar Agora não há chance de você voltar para casa Você é muito orgulhosa Você é muito orgulhosa Eu deveria ter pensado melhor Ao mentir para alguém tão bonita quanto você Eu deveria ter pensado melhor Você é muito orgulhosa Eu deveria ter pensado melhor Em correr o risco de te perder Mas eu achei que você entenderia Você pode me perdoar? Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu deveria ter pensado melhor Ao mentir para alguém Tão bonita quanto você Eu deveria ter pensado melhor 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 Eu deveria ter pensado melhor